...aquilo que é esperado, numa perspectiva de crescimento, porque na verdade o que verificamos pelas sucessivas contas de gerência é que temos estado a reduzir a máxima capacidade da intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu, por aqui, a minha posição de avançar, que tem que se ver, que passa na descrição de uma situação de dinâmica e uma situação de estado. Doutor Lídio, qual é a apreciação que o CID faz deste debate sobre a situação financeira de São Vicente? Bem, como sabe, nós fomos claros, não temos documentos para analisar, porque a atividade política é a análise de uma questão, ou de uma lei. Portanto, não temos documentos, nós não podemos avançar muito. Mas, de qualquer modo, foi positivo o debate, tudo o que se disse sobre o assunto e nós, na sessão de abril, onde aí já teremos os documentos da conta de gerência e mais alguma informação, poderemos, com certeza, debater mais a profundidade. Mas, de qualquer modo, nós achamos que foi uma sessão útil para esclarecer muitos pontos. E quanto aos relatórios, portanto, a avaliação que faz deste debate, primeiro, sobre a situação financeira, que o MPD foi acusado de não ter participado neste debate? São acusações, nós não respondemos a acusações. A bancada do MPD participou do debate, foi à altura da sua apresentação. O PICV apresentou a problemática e nós participamos na medida da apresentação. que vamos, bem à altura, do nosso ponto de vista, da apresentação. Debatemos aquilo que achamos que deveria ser debatido. E do vosso? A vossa apreciação sobre a situação financeira de São Vicente continua a ser negativa. E o Presidente disse que vocês anteciparam-se, porque esse debate vai ser feito no mês de abril, quando a apresentação do relatório de contas de gerência. Não, não é verdade. Esta situação é uma situação completamente distinta das contas de gerência. Nós queremos saber a situação financeira do município, as contas de gerência, que tem a ver com a execução orçamentária. Portanto, é basicamente fazer as contas, está-se a cumprir, não está-se a cumprir, ver a recalhação de receitas, enquanto que a situação financeira é uma situação muito mais profunda e exige uma análise também com maior profundidade. O Sr. Presidente disse isso aqui, mas no meu entender há uma confusão que nós estamos a deixar fazer as contas de gerência e a situação financeira do município. O Sr. Presidente disse que a bancada, o que eu vou a ter, porque não estão interessados agora, porque é uma função de todos os direitos municipais. São a fazer isso com legitimidade, podem fazer, mas não estão a cumprir um desejo, é só participar e interessar, interessar-se mesmo para as pessoas. Obrigado.